Fala pessoal, beleza? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e galera, dessa vez quero mostrar para vocês como você mudar o estilo dos ícones aqui no seu Motorola R20 Pro, beleza? Então, o aparelho está com esses ícones arredondados, nesse vídeo vamos alterar aí para um novo estilo de ícones, ok? Você vai ter opções com vários ícones para você escolher conforme o seu gosto, então nesse vídeo quero mostrar para vocês como você está alterando, beleza? Vamos começar! Bom galera, aqui no seu aparelho você vai vir nas configurações, ok? Chegando nas configurações, você vai vir aqui na opção tela, você dá um clique na opção tela e aqui você agora vem na opção avançado Você dá um clique e temos aqui galera o seguinte, ó, estilo, estilos, né? Essa opção, você clica nela e aqui galera, ele te dá alguns estilos de temas onde você pode estar alterando os ícones do seu aparelho Olha só, temos esse que já está no dispositivo, né? Como vocês podem ver, onde ele tem essa fonte, tem essa cor nos ícones, certo? Aqui em cima, ó, essa corzinha azul, né? E também o formato dos ícones são esses, beleza? E aqui a fonte, né? Essa aqui, aqui eu tenho outro, ó, que é essa aqui Marinho, né? Onde os ícones, né? Aqui a letra e os ícones e as cores, como vocês podem ver, são totalmente diferentes, né? Azul meio que escuro, os ícones meio que quadrados, né? Estilo da LG, certo? Bem diferente, beleza? Olha só E aqui temos esse outro estilo, que é como se fosse um conta-gotas, né? E aqui temos a fonte diferente, temos também a cor diferente, ok? Uma cor meio que é um roxo, né? Não sei se é essa cor mesmo Não é um roxo, né? Meio parecido assim Aí, galera, você tem aqui também uma opção de você criar o tema Caso você não tenha gostado desses dois, certo? Se você gostou, é só clicar nele e clicar em aplicar E aí ele altera a fonte, né? Como vocês podem ver, fica outra fonte Também a cor, certo? E os ícones também muda, beleza? Vocês podem ver, ele muda totalmente os ícones aqui do dispositivo, certo? Agora tá com os ícones quadrados, ok? E é bem simples, galera É só basicamente isso que você escolher, ó Até nas configurações também muda, né? Os ícones aqui, beleza? Vou voltar aqui de novo, tela, avançado, estilo Eu vou criar um tema, certo, pessoal? Com os ícones diferentes Então eu vou clicar em tema Aqui no primeiro é a fonte Eu posso estar escolhendo aqui a fonte Se eu não quiser alterar a fonte Eu posso escolher a mesma que já tinha no meu smartphone, ó A padrão Então eu vou escolher avançar Aqui eu tenho as cores, certo? Posso escolher qualquer cor aqui Eu vou escolher a verde Vou avançar E aqui eu tenho o formato dos ícones Eu tenho esse que já estava no meu dispositivo Tenho esse aqui Tenho esse, ó Tenho esse aqui quadrado Esse aqui é o oval, né? E temos esse Beleza? Tem mais esse aqui também, ó E aí, galera Você escolhe aí Qual você gostar, certo? Eu vou escolher esse aqui, ó Meu oval, certo? E vou clicar em avançar Aqui é a grade de ícones Você pode deixar mesmo Essa aqui, 4x5 Avançar Se quiser colocar o nome no tema Vou colocar aqui o tema mesmo Tá bom É só avançar Beleza, galera Ele já pode aplicar E pronto Olha só Ele já mudou totalmente Certo? Os ícones Do meu aparelho E também aqui em cima, ó Ficou nesse estilo Certo? Com a cor que eu escolhi Beleza? E é isso, galera Bem mais bonito Também aqui na parte configurações Mudou bastante os ícones Do meu dispositivo Certo? Vou vir em tela de novo Avançado Estilos Caso eu queira depois alterar Só os ícones Eu posso vir aqui Um lápis Avança, avança E na parte de ícones Eu só altero aqui, ó Avança, avança Concluído Aplicar Ele só altera Os ícones Beleza? É basicamente isso Galera, o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Aqui no Moto Que é o aplicativo aqui Também Do dispositivo Onde você também tem a mesma opção Caso você não encontre as configurações Aqui também tem Certo? É isso, vídeo Até mais Tchau, tchau